Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é isso, amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo, vocês gostando do vídeo podem dar aquele joinha né, o seu likezinho lá, eu agradeço muito vocês se interessando pelo canal, querendo ajudar, tá, e podendo né, se inscreva aí no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante pra vocês receberem sempre atualizações dos vídeos, tá, hoje eu venho aí com mais um vídeo inusitado porque todos que acompanham meu canal sabem que eu gosto, eu sempre comento que eu gosto de jogos retro, de videogame, só que pra você comprar um videogame, pra você ir comprando jogos, você vai pagar 100, 150, 200 reais num jogo, entendeu, é difícil, eu não tenho esse dinheiro todo né, aí eu resolvi montar uma Raspberry Pi, tá, vou mostrar pra vocês, ela tá aqui ó, já tá aqui já basicamente quase conectada né, já ligado aqui ela, ó, o cabo HDMI tá aqui, já fora aqui, e ao lado aqui temos o controle, 8bit 2, pra mim fazer, ligar ele depois, mas eu vim apresentar vocês não aquilo, vim apresentar vocês isso aqui ó, por quê? Eu não tenho tempo pra mim fazer, é, ficar pesquisando na internet, é, como que se baixa, é, essa foto do, do, da Raspberry Pi, né, é, como que, é, pra mim baixar os jogos, fazer aquela planilha todinha, aí um rapaz foi, eu conversando com ele, falou, não rapaz, a gente, eu trabalho com isso, trabalho via Mercado Livre, eu só trabalho com isso, beleza, aí eu conversando com ele, ele conseguiu fazer um desconto pra mim, legal, entendeu, ele mandou pra mim, já preparado já o cartão com tudo, já, só você instalar o cartão de memória, e, e colocar na Raspberry Pi, pra gente poder, já ligar ela e já, já botar pra funcionar, tá, eu vou abrir aqui a caixa, vou mostrar pra vocês aí, ó, outra coisa, ó, estranha em correio, ó como que a caixa veio, ó, foi ou não, a caixa veio assim, e forçada aqui, tá, ó como que ela veio, quando receberam, e falaram que estava assim, o carteiro falou, não, 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 já estava assim já, beleza, aí registrou lá, falou que se tiver alguma coisa, se tiver faltando, pegou o nome do carteiro, pra não ter problema, falou, não, vamos esperar então, né, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, se não tiver, a gente sabe de onde que veio e por quem também passou, tá, rapaz lá falou que ninguém mexeu, pra vocês aqui, meio enrolado, com a mão só, fica difícil, pelo jeito, tem alguma coisa aqui, tá, veio aqui o cartãozinho, lógico, né, ele abre, ele abre pra retirar e fazer a instalação, tá, de 64GB, aí eu falei pra ele, poxa, funciona, não, cara, pode ficar tranquilo que só instalar que vai funcionar normalmente, beleza, tá, quem gosta, quem sabe baixar, é, fazer acontecer, beleza, meus parabéns, mas eu não sei, ser sincero pra vocês, eu não sei, então, tá, mostrando pra vocês, vem aqui o cartãozinho do rapaz também, ó, manutenção aqui, ó, manutenção de celulares, manutenção de PC, aqui o telefone dele, ó, quem quiser contactar, não conheço, entendeu, só conheço ele pelo zap, e ele manda para todo o Brasil, entendeu, é, quem quiser aí, ó, poder dar uma olhada, entra em contato com ele aí, entra em contato pelo zap, entendeu, e ver o que pode, pode conversar aí, e, e o que fica maneiro, né, pra ambas as partes aí, e ele faz mercado livre também, valeu galera, aí eu vou instalar isso aqui, esse cartão na Raspberry Pi, e daqui a pouco eu mostro pra vocês, daqui a pouco eu volto, fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando pra vocês, ó, coloquei o cartão aqui, na Raspberry Pi, fiz a colocação da Raspberry Pi aqui de baixo, tá, tá ligado, cabo HDMI ligado, direitinho, tá, funcionou tranquilo, não precisei mexer em nada, tá, tá, instalado aqui direitinho, aí eu preciso agora só configurar e instalar o controle, tá, daqui já é outro vídeo, mas o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, é, a aquisição desse cartão de memória, tá, e depois eu mostro as funcionalidades desse sistema aí, mostrar pra vocês depois aí, é, se é legal, se, se funciona, tudo perfeito, entendeu, aí depois eu venho com outros vídeos, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moralzinha, dar o likezinho, tá, podendo se inscrever aí no canal, agradeço muito, valeu galera, um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.